Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal no GTA Multiplayer, no servidor Cidade e Vida Real da empresa Los Cachorros Jogos Online. E antes de começar essa nova série aqui no canal, pessoal, eu queria dar um aviso, tá? E eu peço para que cada um de vocês aí que esteja assistindo preste bastante atenção no que eu vou falar agora, certo? Bom, dois grandes amigos meus que também são youtubers estão gravando uma série de vídeos para o canal deles, tá? O nome deles é Dudu Moura, do canal Exetrise Gamer, e o Patife, do canal Gamer Patife. Ambos me deram a permissão de poder estar gravando essa série aqui e trazer ela para o meu canal. Então eu queria agradecer aos dois que são grandes amigos meus e estão sempre me apoiando aí. Muito obrigado Dudu e muito obrigado Patife, certo? Então é isso, vamos começar aqui a série. Esse servidor aqui, ele é de RPG, tá pessoal? Só que ele é bem diferente dos demais que a gente já gravou vídeos aí e que vocês assistiram. Aqui não tem sistema de líderes, não é um líder para cada organização, ou gangue, ou máfia. Aqui a gente tem que ter nível. Quanto maior o nosso nível, mais empregos a gente vai habilitando para poder trabalhar, tá ligado? E deem mais dinheiro e a gente vai podendo ganhar. Bom, minha bike aqui já deu respawn, então eu vou entrar ali dentro da agência de empregos. Ela fica bem perto daquela DP, tá? O local onde eu estava agora no início do vídeo é onde a gente nasce, quando a gente começa a jogar. Eu sou nível 1 só, começo no nível 0 e para upar tem que conseguir 5 de experiências. Acho que consegue experiência a cada 20 minutos, se não me engano, não sei. Eu não cronometrei o tempo, mas tem um tempo aí para ganhar 1 ponto de experiência. Daí chegando a 5 já upo para o próximo nível. Bom, eu entrei aqui na agência de empregos, apareceu um dialogozinho aqui dizendo bem-vindo à agência de empregos. E falou para mim digitar aqui o profis ou barra profissões, para ver o menu das profissões, né? Vamos digitar o profis. Aqui abriu um outro painel, ó, com 6 opções, 6 classes de profissões. Tem as honestas, a de transporte, governo, polícia, forças armadas e a máfia. Eu não vou pegar a honesta, pessoal, porque eu estou ligado que essa daqui de caçadora tem que ter uma arma que é bastante cara. E como eu não tenho dinheiro para comprar ela, então não vai ter como trabalhar de caçadora. Eu vi no vídeo do Moura que ele começou, se não me engano, pela profissão de transporte. E dele pegou o emprego de petroleiro, assim como o Patife. Então, acho que nesse primeiro vídeo aqui eu vou mostrar como é que funciona aí o emprego de petroleiro. Que é nada mais nada menos do que dirigir um caminhão até a certa posta de gasolina para estar abastecendo esse local. Você foi aceito no emprego de petroleiro. Para iniciar o serviço, siga o checkpoint vermelho em seu radar até a HQ da profissão. Ok, pronto, agora eu revirei aqui um petroleiro. Porém, esse checkpoint está muito longe do lugar onde eu estou agora. Então, como minha bike sumiu, pessoal, eu vou ter que voltar lá no respawn, tá? Pegar ela e ir em direção lá do local. Então, acho que vou ter que fazer um corte, senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? E eu não quero que ele fique muito extenso para o primeiro vídeo aí da série, beleza? Bom, pessoal, voltei aqui. Lamento por esse pequeno corte que eu tive que fazer. Mas eu achei necessário porque, pô, até eu chegar lá no local e pegar um veículo ia demorar bastante, tá? E eu acabei achando esse carro aqui, estacionado lá perto. E eu vi que não era de ninguém, entrei nele. E estou conseguindo dirigir ele, véi. Então, saímos no lucro aí. E olha só que legal, pessoal. Eu entrei dentro do carro e, para poder ligar ele, eu tive que ligar o Y, para poder ligar o motor, tá? E apareceu uma informação ali também, ó. Você está dirigindo sem habilitação e não será adicionado e será de procurado. Tolerância até o nível 2. Ou seja, se eu começar a dirigir um carro, tá? Depois do nível 2, sei lá, nível 3 ou até no nível 2 mesmo, eu acho. Não sei. Eu acho que eu vou ser procurado porque eu não vou ter a carteira, né? Porque eu não possuo a carteira, aliás. Então, para poder dirigir e não ser procurado pela polícia, eu vou ter que fazer uma carteira de motorista depois. E eu estou ligado que aqui tem como tu perder a carteira, mano. Se tu pegar, acho que, 6 multas e não pagar. Daí, tipo, além de perder a carteira, tem que pagar 5 mil dólares, parece, a mais, por causa das multas. Então, o negócio aqui é hardcore, mano. Não dá pra... Não dá pra bobear, né, velho? Senão o cara se ferra. Ó, aqui já tem um caminhoneiro passando por nós. Eu estou jogando no servidor 1, certo, galera? Tem 3 servidores aqui. E eu decidi jogar no 1 porque o Dudu está jogando aqui. E dependendo do feedback desse vídeo, ele falou que ele pode gravar aí um episódio comigo. Então, me ajudem aí, deixem o like de vocês. Caso vocês gostem da série. E adicionam também o vídeo favorito, que vai me ajudar demais aí com o feedback. E assim, talvez, a gente consiga aí um convidado especial pra um próximo vídeo, né? Um baita convidado especial, o Dudu Moura, mano. Bom, chegamos aqui no lugar. Pelo visto, tem que ir no checkpoint aqui primeiro. Acho que é essa maleta aqui, vamos ver. Bom, bem-vindo em nosso local de trabalho, PA Prates. A agência de emprego já nos enviou seus dados. Digite trabalhar para iniciar seu trabalho. Bom, eu coloquei aquele PA entre colchetes, pessoal. Porque eu meio que quero criar um clã também, para os meus inscritos. Aí, quem quiser entrar, é só entrar aqui no artigo de extrai e colocar, antes do nick, PA, certo? Que significa patriarcas. O Dudu Moura, ele também fez isso com os inscritos dele. Aí, todos os inscritos que são dele usam o EXE, né? Do canal EXE TRIES GAMER. Então, usam esse EXezinho aqui, que é uma abreviatura do nome do canal. Bom, vamos lá. É, entramos aqui agora, tá de boa. Vamos ligar aqui, pegar a carroceria. Eu acho isso muito foda, porque daí, pô, imagina se eu tô jogando aqui e encontro mais um monte de gente com nick de PA também na frente. Vai ser muito foda saber que eu consegui trazer alguns inscritos para se divertir junto comigo nesse servidor, né, mano? E daí, daria para saber quem é meu inscrito e quem não é. Aí, seria muito mais fácil de eu interagir com vocês. Bom, eu sei o que tem que fazer aqui, porque eu vi o vídeo do Moura e do Patife. E daí, eu aprendi com eles, ó. Vamos ver. Quando eu aceitei a profissão, ali apareceu... Ah, é ali, ó. Acho que é profissão, tem que digitar, né? Vamos ver. É, para saber os comandos da profissão, ó. Digitando aqui, aparecem os comandos, barra carregar para carregar sua carreta com combustível. Porque a gente é um caminhoneiro, né, um petroleiro. Então, a gente carrega petróleo, combustível. E depois, descarrega em qualquer posto de gasolina. Depois, tem aqui CP1 e CPOFF, que é para ativar ou desativar o chat da profissão. Esse aqui é o chat da profissão, ó. Tem um cara conversando comigo, pelo jeito que quer fazer um convoio. Tem um HQ, que é para ativar e desativar o local aqui da HQ, para aparecer no radarzinho, caso me perca. E o CP é o chat da profissão. Deixa eu falar com um cara aqui, que eu não tenho 1.400 dólares. Chat da profissão. Tenho só 900. Sou pobre, né, pô? Estou começando agora, então eu não tenho grana. Vamos carregar aqui, então. Ver o que aparece. Bom, posto de Forte Carson. Acho que aqui, esse valor que tem aqui do lado do pessoal, é quanto que a gente vai ganhar pela entrega. Então, olha só que louco, mano. Acho que a gente pode fazer, então. É, vamos fazer, então. Não tem que pagar. Eu estou viajando aqui. Bora. Eita. Espera aí. Chat da profissão. Bora 1.400. Vamos ver se ele vai, então, junto com nós aí, no local de 1.400, que é um posto bem longo, hein, pessoal? Bem longe daqui. Bom, vou na frente, né, mano? Porque esse cara aí tá... Tá difícil. Vamos ver se ele segue a gente agora. Ah, vai seguir. Olha só, fazendo convoio já com um amigo aqui. Já fiz um amigo no servidor, mano. Tá louco? Vamos lá, eu sou um cara muito... Muito frenteseiro, mano. Vamos ver se ele vai virar aqui com a gente. Tá virando aí. Vamos lá, onde é que fica esse posto? Será, mano? O whetstone, se não me engano, é lá pra cima. E pelo valor que a gente vai ganhar é porque o posto é bem longo mesmo, hein, meu? O caminho é bem longo. O posto é bem longo. A distância até o posto é bem longa. Vamos ver. Acho que se a gente vir aqui pela direita, melhor. Eu acho que eu sei onde é que é esse posto, cara. É lá perto do Monte Chile, se não me engano. Opa, aqui tem um negócio da polícia. Olha só que massa. Acho que aqui a polícia faz umas blitzes às vezes, hein? Pra pegar os alcoólatras. Ai, ai. Vamos ver, então. Acho que por aqui a gente pode passar tranquilamente. Se não podemos tombar nossa carreta aqui, né, mano? Não podemos perder nossa carretinha aqui. Senão a gente não vai ganhar nossa grana. E, bah, pessoal, tem mais de 60 profissões, pelo que eu sei, nesse servidor. Então eu acho que vou estar gravando no máximo dois vídeos na mesma profissão, tá? E no mínimo um vídeo em cada profissão. Então tem bastante coisa pra mostrar pra vocês. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir bastante o servidor. Porque, pô, pelos vídeos que eu assisti e por estar jogando agora aqui, mano, eu tô admirando muito o servidor. Tô gostando demais. E ele realmente é bem diferente dos demais. Então eu vou deixar o IP aí do servidor 1, tá? Que é o servidor que eu tô jogando. Pra quem quiser jogar aí, será muito bem-vindo. Ó, tem um cara de gangue ali. Que tá a pé. Não vou declarando pra ele, porque senão ele pode, né, pô, querer ferrar comigo. Então é melhor a gente não confiar aí em desconhecidos. O cara tá vindo bem de boa atrás da gente. Imagina que foda, cara. Pegar, assim, uns amigos, uns 3 ou 4 amigos e fazer um convoião, assim. Eita. Uh, quase que eu passei em cima da velocidade ali, hein. 94 quilômetros, aquele ali era tolerável 100 quilômetros só. E parece que aqui não tem uns 5%, 10% tolerável. Se tu chegar, tipo, se o limite é 90 e tu passar de 90, tipo, 91, 92 quilômetros, tu tá fugindo, mano. Aí tu vai ter que pagar a multa mesmo. Aqui não tem tolerância. Esse aqui o cara tem que abrir a carteira e pagar, mano. Senão se ferra. Bom, pelo visto tá acabando a minha gasosa ali. Eu tô com 9 de diesel só. Eu espero que seja o suficiente pra eu poder chegar até o posto, cara. Tomara, porque senão, não sei como é que eu vou fazer. Eu vou ter que pegar carona com o Gabriel ali atrás. Eita, virei muito caminho aqui, quase pechei ali. Bom, tomara que a gente consiga um feedback bom nesse vídeo, pessoal. Tomara que meus queridos patriarcas aí me ajudem, porque eu quero aí nos próximos vídeos, quem sabe, jogar junto com o Dudu Moura aí, convidar ele pra participar de alguns vídeos. O cara é muito gente fina, seguindo a gente conversa no Skype e no Face. E, nossa, eu admiro muito ele, porque ele é um cara muito simples e honesto, sabe, pessoal. Ele tinha no começo do ano, se não me engano, 26 mil inscritos. E agora, no final do ano, ele já tá com 170 mil. Pra vocês verem, né, que não é qualquer um que consegue essa marca. O cara tem que ter muita garra, muita... Tem que correr atrás do que quer, né, mano. O cara é honesto também. Acho que por isso que ele conseguiu chegar onde ele chegou, mano. E cada vez tá crescendo mais, então... O cara é muito gente fina e muito legal mesmo. Bom, acabei pegando um caminho aqui muito ruim, cara. Viu já? Deve ter visto no mapazinho pra onde que eu tinha que ir. Agora eu vou ter que... Puta merda, eu vou ter que dar uma baita de uma volta aqui. É, não tá acostumado a vir pra esses cantos no mapa aqui. De veículo acaba dando nisso, né, cara. Vamos ter que fazer uma viagem um pouquinho mais longa aí. Espero que esse meu diesel aí aguente, mano. Tô com 8 de diesel agora. Seu diesel tá acabando. Vá até um posto mais próximo e abasteço. Ai, tem radar pra tudo quanto é lado, véi. Ih, passei 81. Nossa, tinha visto no velocímetro ali, cento e poucos. Eu pensei, puta, é agora que eu pago uma multa nesse cacete. Bom, o cara foi pra mim parar, pra mim dar uma acalmada. Mas eu não posso, mano. Senão eu vou... Vou ficar sem combustível, cara. Eu vou... Vou acelerar aqui bastante. Depois eu escrevo no chat e falo pra ele por que eu tive que acelerar bastante, cara. Quanto será que é aqui? 90 também? Dá uma parada aqui, então. Nossa, passando a 49. Parece aqueles caras na vida real, tá ligado? Que dirige a 140 numa estrada que permite só 80. Depois ele, um pouquinho antes de passar no... No radar, né. Pega e começa a frear o carro. Ai, ai. Bom, aqui é o seguinte, ó. Eu sei onde é que é esse posto aqui. Tem que subir aqui em cima. E daí... E reto. Eu tô ligado que eu tô na contramão aqui, mas... Essa hora do dia eu acho que é meio improvável de eu encontrar alguém por aqui, cara. Tipo, agora é 9 e pouca da manhã, mas tem 150 pessoas jogando. E o servidor acaba em 400 pessoas. De tarde, pessoal, tá sempre full o servidor. Tem sempre 400 de 400. Daí é uma loucura, assim, do cara conseguir entrar. É muito difícil de entrar mesmo. Ó, ainda bem que eu mudei de pista porque tinha um cara ali... Que tava naquela pista. Imagina se eu bato no cara. Tá louco. Eu me ferro e ele se ferra também. Ih, tem um carro vindo atrás da gente aqui, ó. Será que vai roubar nossa carga? Ah, não vai não. A gente vai descarregar primeiro. Ai, não, caralho. Não, não. Tá zoando comigo. Vamos lá, vem cá, vem. No finalzinho aqui, velho. Não. Não, não treta comigo, mano. Isso, levanta. Bonitinho. Levanta, levanta. Isso. Vem cá, vem. Vem pro tio. Isso. Ué? Ah, velho. Tá de zeragem comigo. Aí, agora prendeu. Agora prendeu. Vamos dar a volta aqui. Dei uma adubagem ali. Quase perdi a minha entrega. De 1400. Vamos descarregar aqui, será? Vamos ver se dá. Você não está na área da descarga? Bom, vou ter que dar uma volta aqui, então. Porque eu não quero pechar nas bombas ali e explodir, né? Aí sim que eu me ferro. Legal. Acho que é aqui, ó. Vamos ver. Aê! Sua carreta foi descarregada e você ganhou 1400 dólares. Bom, pessoal. Então, eu acho que é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham curtido essa ideia de uma série aqui no canal desse servidor. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de avaliar aí. Deixem o seu joinha. Favoritem também o vídeo E se caso ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal aí Pra tá recebendo vídeos novos assim quando eu postar Beleza, galera? Então é isso daí, muito obrigado a todos Até mais, um grande abraço E fui!